Programa VIP, oferecimento óculos bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 36274080. Óticas Diniz, presente para os pais com desconto de 100 reais, é aqui. E cliquevoe.com, quer voar? Então cliquevoe. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao VIP desta terça-feira. Agora nós vamos direto lá para o cenário rural, onde aconteceu nos últimos dias 8 e 9, última quinta e sexta-feira, a Bienal dos Negócios da Agricultura Brasil Central 2013. E a nossa repórter Ana Cristina foi a mestre de cerimônia. Olha só. Fui Prado, presidente da FAMATO, anfitrião nessa Bienal da Agricultura, recebendo aqui muitas autoridades, agricultores, pessoas que trabalham, se dedicam para o crescimento do país e receber visitantes de tantos estados, é gratificante. É muito gratificante, é um evento que nos traz uma satisfação grande, porque ele está envolvendo três estados e mais o Distrito Federal, existem autoridades brasileiras aqui hoje, os nossos produtores, produtores do interior. Então é muito bacana esse encontro, essa confraternização, que também faz parte do evento, além das questões técnicas e comerciais que vão ter também no evento. Desafios, questões estratégicas, a nova geração do agro. Isso mexe muito conosco. Temos os filhos crescendo, os filhos se qualificando, precisando trabalhar também, então nós temos que discutir essa relação do pai com o filho, do avô com o neto, para que isso seja de uma forma sustentável e tranquila, para que não haja desavenças nas famílias também. E a logística também é um desafio, é um tema que será muito apresentado e discutido aqui? A logística hoje é o gargalo do estado de Mato Grosso e do Centro-Oeste. O consumidor final quer pagar menos pelo produto e o produtor tem que ser remunerado por aquela atividade. E muitas vezes essa diferença fica no meio da estrada. Então nós queremos diminuir essa distância, fazer com que o consumidor pague menos pelo frango, pela carne, pelas frutas que ele consome e ao mesmo tempo o produtor seja remunerado para que ele consiga permanecer na atividade tendo lucro. Presidente, que organização impecável? A organização, quem merece é a equipe. Nós temos aqui uma equipe muito competente, o cenário rural é um espaço agradável, um espaço bacana e nós temos uma equipe que está fazendo esse trabalho. Para nós é uma satisfação ter um ambiente agradável como este. Na cerimônia de abertura, em determinado momento, o presidente olhou para mim, aí virou uma surpresa e foi surpreendido pela música, porque a música tem tanto a ver com a terra, tanto a ver com nossas memórias e como é emocionante ver a plateia também se emocionar. A música é muito melhor do que os discursos, eu tenho certeza que a música mexeu com as pessoas, mexeu conosco e é uma música da terra também, uma música que mexe com o sentimento de cultivar a terra, com o sentimento de ser cuiabano, de estar aqui em Cuiabá e Mato Grosso. Então, muito bom. Parabéns para os músicos, excelente show para nós aqui. Cana, rapomada, sol e sagrado e chão vente, esperando que a semente venha ali por onde for. Também minha alma, dança-se e espera confiante, que meu peito vos sepante, a semente por. O setor produtivo brasileiro está acordando para uma necessidade de atuar em rede, ou seja, nós precisamos estar unidos para sim cobrar o que o governo federal, o governo estadual, os municípios, a parte política, que tem os maiores recursos, que é a União, cobrar uma infraestrutura, uma logística, para que os nossos produtos se transformem nas nossas necessidades e que eles também geram emprego, renda para o produtor. Eu vejo que a consciência está amadurecendo. Pelos discursos de todos, a gente vê que nós estamos no caminho de construir um futuro brilhante para o centro-oeste, para o estado de Maduro Lúcio, na questão da produção, que é o nosso negócio do Brasil. O Cicred está participando como patrocinador do evento e entendemos que a FAMATO, todas as federações que estão organizando este evento, estão de parabéns por esta iniciativa, que traz para cá debates de alto nível, traz um público seleto também. E um evento que está organizado a quatro mãos, digamos, pelas quatro federações do centro-oeste, equipes de alto nível que organizam este evento, uma cobertura ampla também de vocês, da imprensa, muito prestigiada politicamente e prestigiada, sobretudo, por grandes palestrantes, pensadores, que estão ajudando Mato Grosso a construir um futuro melhor para todas as nossas famílias. Olha, espetacular, fiquei impressionado até com as autoridades presentes, ter a presidente da CNA, secretário de Política Agrícola, governador, dois senadores, deputados estaduais e federais, quer dizer, enfim, bastante prestigiado. O mais importante, o público, o produtor, casa cheia, quem merece toda a nossa atenção. Parabéns ao Rui, toda a sua organização, tenho certeza, aí abrilhantou ainda com momentos de música, momentos de alegria, as pessoas vêm mais leves, aptas a aprender, a debater, e evoluir. Cláudia Luz, ela é gestora do núcleo de comunicação e marketing aqui da FAMATO. A FAMATO é uma das realizadoras da Bienal da Agricultura, que é um evento super importante, muito prestigiado. Cláudia, muito tempo se planejando para que essa ideia ganhasse essa forma tão brilhante como foi aqui hoje. Isso, Ana Cristina, nós estamos muito felizes. Primeiro porque a gente viu que deu certo, que o pessoal reagiu bem à nossa proposta, a nossa até ousadia, né? A gente contratou um pessoal da apresentação artística meio arriscando tudo. E é quando a gente vê esse resultado, as pessoas felizes, elogiando, a gente percebe que todo aquele trabalho de meses valeu a pena. Música e terra estão entrelaçadas. Isso mesmo, e a gente escolheu duas músicas muito interessantes, Terra Tombada, que acho que faz uma relação muito forte, até emocional, com o produtor rural, e é bem Mato Grosso. E lágrimas. Isso, e bem Mato Grosso, porque a gente está recebendo representantes dos outros estados da região centro-oeste. E a gente queria que eles ouvissem uma música que traduzisse o espírito de Mato Grosso. E a ZF como sua aliada neste desafio. Sim, é a primeira vez que nós estamos trabalhando com a organizadora ZF, e posso dizer que estou muito satisfeita. É uma organizadora que me impressionou, porque sempre ficou preocupada com os detalhes, e com esse diferencial de estar sempre surpreendendo, seja o contratante ou tentando surpreender também o público. Olha, essa Bienal em Cuiabá recebeu mais de mil pessoas, gente de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e também Distrito Federal. Mato Grosso é o maior estado produtor de grãos do país, com 45,7 milhões de toneladas na safra 12-13. E você quer iluminar a sua casa com peças de bom gosto e preço justo? Então vá conhecer o novo showroom de iluminação residencial da Eletrofios. São lustres, arandelas, abajures do rústico, ao sofisticado, com o melhor preço da cidade. E você ainda encontra iluminação externa, iluminação para lojas, ventiladores e muito mais. Dê uma passadinha na Eletrofios da Carmindo de Campos, confira e aproveite também as ofertas do mês. Eletrofios apresenta Não Fique em Pânico Você tá tomando banho e... Opa, acende aí! Lâmpada econômica 18 watts, só R$ 3,99. Seu filho finalmente vai estudar e... Se liga! Lâmpada econômica só R$ 3,99. Lâmpada queimada é um terror. Passe na Eletrofios e aproveite. Mas corra, antes que acabe... Eletrofios, tudo em elétrica, hidráulica e iluminação. Na Carmindo de Campos. Quem é VIP, passa por aqui. Get back, get back, get back, get back for ya. Vou por aqui. Muito bem, estamos de volta com o programa VIP. Vamos retornar ao cenário rural, onde aconteceu a Bienal dos Negócios da Agricultura Brasil Central 2013. E esse evento acontece novamente em 2015 no Distrito Federal. Fred é diretor da ZF, a ZF que está aqui na Bienal participando na organização. Eu falei com a Cláudia e ela parabenizou o trabalho de vocês, destacando que equipe comprometida e dedicada. E o resultado foi, sim, o compromisso com a seriedade do tema que o tema exige, mas também surpreendendo, trazendo sensibilidade, tocando, porque todos aqui são apaixonados pela terra. Exatamente, o nosso DNA é esse, a gente surpreender, inovar, ousar. E hoje, apesar da temática ser extremamente séria, nós trouxemos um pouquinho de leveza para o evento, principalmente para essa abertura. E o resultado vocês viram, a empolgação de todo mundo, porque nós somos um estado orgulhoso da nossa terra, da nossa gente e da nossa identidade. É isso que vocês viram. Fred, quando eu, pelo menos eu estou correta, quando eu penso assim, a ZF organizando eventos, sem dúvida a criatividade também está inserida. Ah, sim, a criatividade, na verdade, quem está organizando é a ZF Experience, que é um braço da ZF, é uma empresa independente. É lógico que o nosso DNA é propaganda, publicidade. E a gente, a Xperience importou essa criatividade, essa inovação. E esse é o nosso grande diferencial em relação às outras empresas. ZF Experience assinou, bem casado, que foi um sucesso absoluto, agora também a Binal e tem muitos projetos pela frente. Ah, com certeza. E o nosso desafio é esse, a cada projeto a gente se superar. E é isso que a gente quer. Renata de Veron, ela que coordena a ZF Experience, que é um braço da ZF Comunicação e que tem esse intuito de criar, de surpreender e de cumprir com muita responsabilidade os desafios que lhe são apresentados. A Bienal, uma conquista importante para a empresa, um resultado maravilhoso. Eu tive a oportunidade de visualizar aqui a plateia, as autoridades presentes. E que maravilha de evento, Renata, emociona, né? Que grata surpresa. Eu falo que nós que trabalhamos com eventos, nós vivemos uma adrenalina constante. Mas tudo que é feito com amor, com a bênção de Deus, termina assim, perfeito. Quando a Renata, já há muito tempo, quando começou a planejar a Bienal, eu tive contato com ela. E essa dedicação, essa preocupação, essas ideias fervilhando e deu tudo certo. É esse compromisso, né? Essa dedicação. E ela me falou algo muito interessante, que nós conversamos com a Cláudia. E a Cláudia disse assim, eu não vou dormir. Aí a Renata brincou e falou, não, você dorme. Eu fico sem dormir. É isso mesmo. O comprometimento com o evento. A partir do momento que os nossos clientes nos escolhem, esse é o nosso lema. Durmam, porque nós vamos ficar acordados. E assim, cada detalhe, cada florzinha, o cheiro, tudo, fazem parte do nosso DNA. Então, as FX Prince, ela veio com uma proposta diferenciada. Nós queremos trazer muitas inovações para esse mercado de eventos. E o principal, deixar o nosso cliente extremamente satisfeito. Quando nós começamos a criar o evento, selecionando o Flash Mob, foi uma grata surpresa. Nós sabíamos que ia emocionar. E nós estamos indo embora hoje com uma missão, assim, prazerosamente cumprida. Estamos muito felizes. Para que vocês possam compreender, aqui aconteceu a cerimônia de abertura da Bienal da Agricultura. Vários pronunciamentos. E num determinado momento, começou o Flash Mob. O que que é? Os músicos começam a cantar, a tocar dos seus assentos e vão surpreendendo as pessoas. Cada hora começa um e no final todos se juntam e o encantamento está lançado. É, foi maravilhoso. Eu, pessoalmente, estou muito feliz. É uma realização, assim, não tem palavras. Deixo aqui o nosso agradecimento pela confiança. E espero que eles fiquem até o final com o mesmo sentimento de hoje, de muito encantamento e realização. Olha, eu conheço a Renata desde os tempos da TCO celular, quando eu era cliente lá. A Renata, depois disso, passou para o departamento de marketing da TIM e agora, atualmente, comanda o braço ZEF Experiencing. Esse braço da ZEF Comunicação, uma das maiores agências que nós temos aqui em Mato Grosso. Agência do meu amigo e compadre, Ziad Faz. Um abraço pra você. A você de casa, obrigado pela audiência e até amanhã. Tchau. Programa VIP, oferecimento óculos bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 3627 4080. Óticas Diniz, presente para os pais com desconto de 100 reais, é aqui. E cliquevoe.com, quer voar? Então cliquevoe.